Esse é o canal de cortes do Batatal, se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like, bora pro corte? Pô, não sabia. Foi por uma fã, por uma esposa. Minha esposa que foi emocionada. Caramba, chorando litros ali. Pô, você tava emocionada. É, agora deu pra entender, né? Agora se ligou. Agora é, não, porra. Pô, que demais. Ficou lindo, né, cara? Pô, fico emocionado de fato. Pô, vem aqui me dar um abraço aqui, por favor. Um abraço aqui ao vivo, aí. Ah, ela tava chorando fora do ar, cara. Olha a emoção, aí. Ah, que bonitinho, cara. Olha pra câmera, vamos render esse sensacionalismo. Criatura e criador. Os dois, os dois, os dois, os dois. É, no Criaturas em Feltro, se inscreva. Pô, mas... É, no Instagram, Criaturas em Feltro. E faça sua encomenda também. Faça sua encomenda. Isso. Que demais, tô muito feliz mesmo. Me dá um abraço. Ela tava chorando agora. Agora ela tá feliz. É, verdade. Mas ela tava chorando de felicidade já, né? Ela tava feliz mesmo. Eu fiquei... Eu fico até às vezes envergonhado quando a pessoa fica emocionada. Na minha presença, de me conhecer e tal. Porque eu fico envergonhado, de fato. É, porque a gente não sabe muito como reagir, né? Mas na primeira vez que eu te conheci, cara, anos atrás também, lá na gravação da eu fiquei meio assim também. Também chorou? É, eu não cheguei a chorar e tal. Mas eu fiquei assim, falei, caraca, mano. Eu entendo, mas eu nunca me vi nessa posição. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer... Eu não imaginava que eu pudesse fazer algo que as pessoas iam gostar desse jeito, assim, né? Quando eu era mais jovem, né? Eu fingi naturalidade, viu? Quando a gente se trombou a primeira vez. Porque eu tava assim por dentro. Caralho, irmão. Puta que pariu. Porra, o final de semana de boa parte da minha adolescência era a gente assistindo os vídeos e chorando de rir, imitando, enfim. É, o Hermes e Renato, eu acredito, porque foram muitos anos no ar, na MTV, foi de 99 pra 2000 ali, né? Até 2009, voltando em 2013. Então foram 11 anos no total. Foi foda, né? Foram muitos anos, foram 11 temporadas, né? Então teve uma geração inteira que foi criada nesse humor aí. Porque, assim, de certa forma, eu já falei isso contigo lá naquela vez que eu fui lá na... FAP, o de Chava, né? FAP. Peraí, vou sair só pra ver os pics, gente. Tá bom, Jess. Valeu, querida. Obrigado por vir trazer aqui, porta-voz desse brinquedo maravilhoso, desse presente e essa homenagem. Qual o nome da tua esposa? Pamela. Pamela, obrigado, querida. Valeu. A gente... O que eu tava falando? Lá na FAP tu lembrou e tal, que vocês marcaram a geração. É porque a gente tem uma coisa que a galera tem uma identificação com a gente, que eu acho que tem dois motivos. Um primeiro motivo é porque a gente parece aquelas pessoas que projetam estar naquele espaço ali, entendeu? As pessoas se veem fazendo aquilo. Os jovens, no caso. Não tinha jovem sendo representado na televisão naqueles inícios de anos 2000. Não tinha nenhum jovem, a não ser na Malhação, os caras tudo pasteurizados. Eu, então, num seriado qualquer de jovem, que tinha aquelas merdas tipo Sandy Júnior. Então, o jovem era representado de forma falsa. E acho que a gente chegou com uma linguagem muito verdadeira das ruas que os jovens falavam. Desde as gírias até o tipo de... a forma como a gente se comunicava. Coragem, né? E isso aí criou essa identificação, eu acredito. Isso. E o lance de não ter jovem, né? Não ter jovem na TV. De vocês serem uma galera, isso fica muito claro pra quem tá assistindo, que eram amigos ali, se divertindo, fazendo... Verdade. Criando a zoeira. Isso que eu acho que é o foda. E todo mundo, cara, em maior ou menor instância, meio que brincava disso, sabe? De se filmar. É, é.